Quando as manhãs de sábado e domingo precisam de cinzentas, João Baião aparece. Olha o Baião! Olá, Dona Maria! Vai ser um grande truco! Olha o Baião! Ora viva! Como estão? Olha aqui as manhãs do fim de semana para mexer convosco! Estreia dia 16. Olha o Baião. Nas manhãs do fim de semana da SIC.